Bigode infinim, cabelinho na régua, jogadão na calçada, DJ Relíquia Tô gente que esperar agora Temos homens traídos, presos e esquecidos Ai que saudade que eu tenho dos e quer Guerras constantes, difícil até de lembrar Quantos irmãos se foi pra nunca mais voltar Vou ter vendendo hoje, tô com minhas dentes Da minha mão, G, mochila, vários pentes E se tentar subir, a chapa fica quente É quente, é quente E se tentar subir, a chapa fica quente Quem peitou, correu Quem não morreu, correu DJ Relíquia É que nós tá pelo complexo do PH Aonde o meu parceiro de dor lá diretamente do Borel Falou gravar um medleyzinho 2025 logo da P Muito além do tempo que esse moleque que eu sou fã Tá pelas partes da selva Tá pelas partes da penha E vai representar aí a editor do Borel É a selva, é a selva, é a selva, é a selva, é a selva Puxa que pariu Essa aqui nós oferece Pra toda a tropa do mano que tá aí A todo o complexo da penha Só relíquia Vamos começar Deixa eles botar Deixa eles botar E quando eles tentarem entrar Tudo, tudo, tudo Se assustaram com o barulho do meu jeito Pá, lá, lá Pá, lá Pá, lá Pá, lá Pá, tudo, tudo Pá, lá da cara Filha da puta E esse bondinho é É um bondinho de 300 Só logo sanguinário O Leme é um só Vacilou, vai ser cobrado Pode tentar subir Que a chapa vai esquentar Porque aqui na selva Vocês não vão dominar Aqui na penha Vocês não vão dominar Canta aí Deixa vir que nós destrói Na penha quem sabe é nós Se tu tá de maldade Então vem Não cai pra dentro É a tropa da selva É o bonde dos 300 É o complexo da penha Moleques violentos Deixa vir Que nós Que nós destrói Quem sabe é nós Se tu tá de maldade Então vem Não cai pra dentro É o bonde É o bonde É o bonde dos 300 Família muito louca Moleque violento E pega aí Presta, presta, presta Presta que a tropa tá foda E não não tá de sacanagem Presta no bem Algo espitipo Tá tudo online Opa, tá aquela de mato Com a iota camuflado Quando menos esperar A tropa estourar do lado A meta nessa porra É conquistar os objetivos E aquelas que não queria Hoje quer fuder comigo também Malbrada como Jogando sujo de PMW Até quem não gostava Quer marcar do nosso lado E pouco papo e muito asses Se tem dor menor, destrói Ocorre com nós Ocorre de nós, porra Ocorre com nós Ocorre de nós PH é labirinto em 7.2 Isso é copiça Que é riba na hora Eu tô aqui no sapatinho Nosso bonde é muito louco Nossa família não é É o PH é o CPX Essa é a família da selva É o copim daqui da penha E o ditô lá do borel O responsa tá ligado Uma uva tá o mel É por isso que eu te falo O copim soltou na voz de dor Ocorre com nós Ocorre de nós, porra Ocorre com nós Ocorre de nós, vai Ocorre com nós Ocorre de nós Entrou na selva escaldado Tá tramando, tá mandado Você vai se complicar Se complicar Tem, 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 tem Porque dentro da PH Só moleque revoltado De G De G De G E de G Bota pra cantar Vai Porque se eu ver Vem, vem, vem E se tentar alguma trama Tu vai ficar Anuladão O seu bonde é bolado E você não tem Como fugir PH E o complexo do alemão Oi O bonde é dedo nervoso Então vem no sapatinho O tito aqui tá na voz Junto com o mar no copinho Se você não tá ligado Nosso bonde é fiel A relíquia até se julga Lá no povo do Poel Oi bandido que é bandido Não se escolhe a barba come Porque aqui tu tá ligado É papo de sujeito homem Se você não me entendeu Vacilou você é leia Porque aqui nós tá bolado No complexo Isso é complexo também E por falar em complexo Vou falar da rua 12 O A8 tá ligado Por favor vê se me ouve A merendimento é tudo nosso Chato bom nós é elíquia É a família da estrela Tô pra lá da favelinha Na Maragué é tudo nosso Olha eu falo porque eu posso Isso é MC Copi Se marcar nós jocos ossos Eu vou te falar legal Senhora nós eu vou lembrar Essa é a família Chapa quente Essa copa do PH Entendeu ou não entendeu Isso tudo é uma família Não me esqueço lá da Kombi Da tropa da estradinha Eu vou te falar legal de dor Ai coitado deles Quem manda na quida É a tropa do bairro 13 Se você não entendeu Olha não Eu não me esqueço Essa quadrilha É a base da 29 Que isso é MC Copi de dor Eu vou te lembrar A tropa aqui da penha Tá em outro patamar Mas o elenco tá em campo O Jorge que convocou Só soldado perigoso Preparado pro caô Seleção do PH Aqui só jogando caro Estradinha, Merendiba Rua 12, Amaragô No P13 se brechar Vocês fica pegadinha Se quiser até pode vir Mas vem sabendo Nós tá aqui No alto do chato pão Tô na visão caloneta Dá mal paz pelas alturas Pelas partes da estrela Os Amiga é tudo fibra Mete e ficha o tempo inteiro E se você tá fosse igual Os Amiga era artilheiro O lema do PH Balaiada vai rolar O que é tropa da penha Tá em outro patamar Balaiada vai rolar Balaiada vai rolar O que é tropa da penha Tá em outro patamar Balaiada vai rolar Balaiada vai rolar O que é tropa da penha A tropa da penha tá presente Se embarcado já sabe Ritmo é louco É chapa quente Então prepare esse combate É o de do lado Borel Ao vivo Na disciplina PH Complexo do Alemão Tá formado a família Por falar do complexo Eu tenho que lembrar Isso aqui Alô complexo do Alemão Preste atenção no que o didor diz Assim ó Ó Dia de tiroteio A chapa tá quente O carro tá formado Os velhos me invadam a favela E o morador Fica tudo assustado É barulho de tiro E tinha helicóptero Que chega botando terror Mais uma bola perdida Que acerta o morador E aqui na penha Nós tá bolado Tá ligado Passa batido E deu a falta No pego Pegou E deixou o fudido Naquele momento Não tinha jeito Tudo podia acontecer Vida de maluco É assim Ou você Mado E já são seis horas da manhã No PH que eu vou trabalhar Oi de carteira assinada Pode vir formar Pode vir nosso bondinho Tudo sem andar na linha Ganhar condição Tu começa a te Depois virar E ficar de patrão Tu começa a te Depois virar E ficar de patrão Sou do bonde da PH Bandido assaltante Oi ai meu Deus do céu Eu sou do bonde do complexo Oi ai meu Deus do céu Como é bom Eu dizia ai meu Deus do céu A matriz, a matriz A matriz é lá na grota Quem é cria tá ciente No complexo dá bem A chapa continua quente Porque é vós que faz a regra E o pau quebra todo dia Não admitimos falha Nem erro, nem guardia Temos diploma no crime Pois o nosso professor É nada mais e nada menos Que o holandos jogador Pois a mídia até filmou Com um blocão de furalada Quando o trem atravessou A bala quando ela mata Veio de tanque de guerra Não arruma nada a pé Pode entrar no PH Mas só sai se nós quiser Sereno, morro da fé Já tô bom, eu sei tô bem A 29 é a Estratinha O bairro 13 é a Berê Caixa d'água, caracol Atrada é o sufoco A divisa na Maragua A U-A e a U-A-8 Da igreja dá pra ver Que o complexo é gigante Na piscina é mó lazer Lá no copo e no mirante Oi, porque aqui nada mudou Nem nunca vai mudar É o trem bala original M-M-U-P-A-K E a nossa conexão É o complexo alemão A nossa família é grande É o bonde do Nil E pega mó com a poçante Que a nova evoluiu Se antes era twist Hoje em dia é só Zepil E o melo a tudo crescendo Com ódio no coração Com sede de vingança De poder e de ambição A nossa favela é linda Deus que tá abençoando Pois pertença as morador Nós sou a de ministra Me pá finaliza bonito Peço a liberdade já De todos os irmãozinhos Do complexo PH Porque aqui nada mudou Nem nunca vai mudar É o trem bala original M-M-U-P-A-K E a nossa conexão Eu vou te falar com é É o complexo da penha Alô Morel Muita fé Daquele jeito Vivos somos traídos Presos e esquecidos Mortos só Deixamos saudade É paz, justiça E liberdade É a penha porra Mas que saudade Que eu tenho dos irmãos Cadeia não é lugar De recuperação Engaiolado Sem poder sentir o sol Hoje não podemos jogar O nosso futebol E a agonia aumenta Sempre a cada dia Só me alegro Quando é dia de visita Às vezes penso Vou sair daqui de dentro Mas essa porra aqui É um suicídio Lento ou se sou Um criminoso Um bandido ou réu Quem terá pena É ser um marginal do céu Periculoso da penha E do borel Mas eu confio em Deus Porque meu mano Eu sou fiel Eu disse Vivo Vivos somos traídos Presos e esquecidos Vamos cantar Mortos só Deixamos saudade É paz, justiça É paz, justiça Pega essa aqui Pega essa aqui Pega essa aqui Pega aí, pega aí, pega aí A atitude e disposição Só tem mesmo quem é A humildade, a disciplina Eu demonstro com a fé Porque é o bondido Um cinco Oi que tá preparado Obama, falca, cavas Aqui a BMW Vai se tentar na PH Toma só na bola É que os irmãos Contou de Audi E de Corolla Era domingo e no Maraca O jogo deu empate Foi quando o telefone toca Pedido E nós somos artista Oi, puta que o pariu Na minha mão Oi, vale É doze mil Mas se diminui meu preço Eu dava um fogo Porque isso aqui é PH E o bagulho é doido Bonde dos 40 Mas é o bondido É de car, é a PH Bonde dos 40 Valeu meu mano Buiú daquele jeitinho Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vá Mas a favela é o PH O sítio é a Marago É a chatubia, a favelinha E o lembra é Lagoaço Pra representar os cria E memória dos patentes 100% pelas partes É os fachados, o ZMF Crime levado na risca Fiel dá um bom exemplo 19, o zangado 10 a 10 no desempenho O perola é vida louca E assim nós convivemos Nossa fé no criador Purifica os pensamentos Playboy A maldade existe Eu pego a vida rapidinho Vacilou, bebê, joga fora Tira logo do caminho Eu tava na videoconferência Quando o do Lêmenem tava agarrado Uma atenção é tudo Pra aqueles que tão privado Planejando a melhoria Quando amanhece o dia Que saudade do Flavim Era de exposição purinha Eu argumento coisas loucas E próprias para o horário Mas os loucos são sábios JG e o diário Se burrisse fosse crime O bagulho era mais louco Vejo vários intelectos Que são bem mais criminoso E pra não sair do foco Barbudo vai te lembrar PH nossa favela E ninguém vai dominar É a penha porra Maiota G3AR Tem a Glock de roupinha Granada, colete, pente Só litrão de brama quente Luneta que busca longe No AK adaptado É chatubo e a favelinha E os faixa da marago Maiota G3AR Tem a Glock de roupinha Granada, colete, pente Só litrão de brama quente Luneta que busca longe No AK adaptado É chatubo e a favelinha E os faixa da maraco Daquele jeitinho Aí o papo é um papo Tá ligado? Se liga no papo Pra você não perder A stripera Olha só Pega a Suzuki lá Pega a Suzuki lá Passou uma Suzuki na pista É nós em quatro Oi e levamos no blindão O S10 a Cavaza de Corolla Configou lá do auge Completou a nossa coleção Oi E não somos bobo Tá ligado? Passou mais uma XTzona Band de R1 Oi família da PH Que planejou o assalto É o copinho É o de dor Só moleque revoltado Manda moto Manda um segredo Porque nós queremos Um 5 É pra sinistro Comédia nunca vai poder entrar Na mistra quem sabe é nós Meu mano ninguém interfere Essa é a tropa da selva Os famosos um 5 Tá ligado? Então vem Não tenta não Eu disse Não tenta não Oi família de guerrilheiro Oh Não tenta não, eu disse não tenta não Oi família de guerreiro é os 43 ladrão Vem vem vem, risola o rádio, deixa nosso bonde atento Na atividade nós tá pronto é pra qualquer momento E a liberdade dos irmãos já vai chegar Se demorar, o nosso bonde vai buscar E de meia a doze eu tô da penha palmeado No monitora lá da lado canto a canto O mano tá com de meiota pra cima dos cana E se o AK cantou, o bonde tava lá no beco palmeando Os irmãozinho que escutou os cana pelo canto Granada explode, mas é só pra confirmar Aqui não vem os inimigos não vão dominar Nós é pouco, mas nós é louco Oi dia a dia eu tô da penha Oi pesadão, sabedoria, atitude e tranquilidade No complexo da penha é a nossa tropa que sabe Nós é pouco, mas nós é louco Oi dia a dia eu PH Tô pesadão, sabedoria, atitude e tranquilidade Aqui da penha é o nosso bonde que sabe Naquele jeito, sem ciclatinha meu irmão Apen é apen, não tem caô E nunca vai mudar isso, tá ligado não? Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão Ó, ó A tisda da rua que prova cabelo Da favela ele é mais um soldado Pois se mete com ele, quem pode? Porque sabe que ele é problemático De olho na movimentação Escortando e voltando na rua Dura eu não volto pra casa Porque a pista toma uva Olha, dura eu não volto pra casa Na enquadração, peguei um cagão Impostado do ano, eu não tive renda Pode fazer seu pedido E o menor faz a encomenda O sinal fechou, pegamos um No segundo sinal, pegamos sete O menor jogou E o outro voltou de onete Sabe como? Tira a chave da indinição Desce com a na mão Bate no vidro e faz parar É Oi, não tente nenhuma ganhação Oi, não duvide do irmão Porque senão não vai estar lá Saber porque é problemático Neurótica Olha, mano, se liga na visão Tum, 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 vem Tem uns até que tentam Embicar e vir mandado Mas com nós ele se fode Porque o bloco é afiado Do QH nós tá fazendo a nossa caminhada Aqui só menor bom que soma com a rapaziada Leitura de olhar nós aprendeu Foi com o tempo Amor é só de mãe Esse é o procedimento Independentemente da vida Que nós levamos Muita fé no Criador Aqui é nós que tamo PH monitorado O menor tá um afiado E pra relaxar Um balão bem apertado Tu bem alto, não limpe Que se tenta, tu se golpe Nota da mara, gol do contato Da novinha E pra você ver Esse é o proceder A saudade dos irmãos Nada vai preencher O tempo vai passar As águas vão rolar Eu planejando a melhoria A cada amanhecer Então deixa a tropa passar Que nós tamo engraçado Lança aí copal Fura lata e machucado O perigo e o tesão Tão sempre envolvido Patricinha aqui na Péia Vem dar pra bandido Então deixa a tropa passar Que nós tamo engraçado Lança aí copal Fura lata e machucado O perigo e o tesão Tão sempre envolvido Patricinha aqui na Péia Vem dar pra bandido É, mundo de cão Vida de louco Considero todos Mas confiem em pouco Tem que dar na atividade Pronto pra qualquer caô Hoje tu é caça Amanhã tu é caçador Mundo de cão Vida de louco Considero todos Mas confiem em pouco Tem que dar na atividade Pronto pra qualquer caô De dia tu é caça De noite tu é caçador Avisa lá pro comédia Que pensou que eu morri Que eu tô mais forte que nunca Na guerra eu resisti Não sou fácil de cair Sem fazer a diferença Nem sempre a força bruta Supera a inteligência Não tem mancada nenhuma Pode investigar minha vida Sempre cumpri os mandamentos Essa é a visão de cria Somando e multiplicando E dividendo também Nunca buli no que não é meu Nunca trazei DJ Só mais de fortalecer A quem precisa de ajuda Só porque eu sou teu filão Ai vagabundo abusa A condição que eu tenho Deixo invejoso puro A inveja mata a alma E o coração de quem é coro Aí vem as vacilações Irmão matando o irmão Os versos que jogam os amigos Em contradição Contamina o coletivo Derrama sangue de amigo Como já diz o ditado Pra morrer basta tá vivo Que Deus me livre E me guarde Desses inimigos Aqueles falso que me abraça E diz que é meu amigo E quando eu viro as costas Ele quer me esfaquear Mas se tentar Contra minha vida A chapa vai esquentar Eu tô ciente Tô ligado Que a traição Mora ao lado Por isso Minha segurança Eu mesmo faço Jesus Cristo é o poder Só ele devo temer Ele quem sabe é a hora O dia em que for morrer Mas tão dizendo por aí Que eu sou cheio de barra Essa é a minha postura Não ligo pra nada Quando o Dito tava fraque Em geral abandonou Hoje em dia nós tá fortão Uma até chamam de amor Tão olhando meu cordão E o malote que eu tô portando Mas não tava na minha vida Por onde nó vem passando Desde a infância sofrida Até onde eu cheguei Robin Hood da favela Hoje eu me tornei Quer andar na minha Evoque na BMW Mas não tava lá com nós Junto no passado Enquanto a visita correu Pra não se atrasar Ou é matendo sempre em mente Deus é o dono do lugar Um vão falar que é amigo Que tá junto toda hora Mas é só passar sufoco Que os falsos vão embora Nunca confiei em ninguém Porque o mundo é traiçoeiro Um vão falar que é amigo Pra tamar o seu emperro E tão dizendo por aí Que nós é cheio de barra Essa é a nossa Oi não ligo pra nada E quando nós tava fraca Que em geral abandona Hoje em dia nós tá voltando Uma texamão de amor Império que foi aqui do tete a tete E o asso voando O que me entristece é a falsidade E desistir nunca será uma opção Só o pirão da granada Richou na minha mão Papo feio não me assombra Eu tô nessa desde menor Mas o que se foi Ser tempo de se despedir O pai dela me julgando Pela vida que eu vivo Sem conhecer minha história Porque eu virei bandido Fome eu já passei Mas sempre fui forte Enquanto eu viver Mãezinha cê nunca mais sofre Eu sou o que sou Eu vivo do que faço Não me timido com inimigo Nem eu culpa safado Pra bom dele chegar perto Alcança só dois e cem Até lá eu já marolei Desfrutei de tudo Independente da maldade A falsidade nos rodeia Nós seguimos plantando Coisas boas pelo mundo Tem foeiro, casca grossa Fétigo, faixa preta Ela tem copinho tatuado na buceta Eu tiro meu chapéu Pra todos os meus professores Só quem sofreu Até merece desfrutar Onde tô Fome eu já passei Mas sempre fui forte Enquanto eu viver Mãezinha cê nunca mais sofre Eu sou o que sou Eu vivo do que faço Não me timido com inimigo Nem eu culpa safado Sufido Porque aqui só tem guerreiro Guerreiro lutou contra os inimigos que se opor Vários abandonaram e outros vieram depois Uns eram disposição, outros se acovandaram Enquanto uns davam a vida, outros se abandonavam E as armaduras de Jorge foi o que nos conduziu Tô baleado na perna com dois tiros de fuzil Muito bolado Sei que se não matar eu vou morrer O crime oferece essa vida Pra quem deseja ser Contável e um criminoso Diretoria Tá de pé de novo Cheio de ódio Tristeza no rosto E foi assim que envenenaram O meu corpo Vida louca Um irmão matar um outro irmão Vida louca Tu trai sua própria nação Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Alô copinho Preste atenção do que o Dido vai falar pra você Tu é meu parceiro Do ABH Então vem cá Que eu vou dizer Preste atenção Com todo carinho O nosso bonde sempre é fiel É o copinho Dido BH E o morro do morel Se liga que eu tô na selva Hoje eu tô tranquilão A selva é BH E o complexo do alemão Se você não entendeu Deixa eu continuar Essa guerra é relíquia Eu não posso deixar de cantar É o remedinho do amor Se tu não experimentou Tem da roça e da azul Da roxa me vale Da verdinha e da branca Você encontra na PH Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, pega lá Barinha pra nós tomar Pega lá, pega lá, pega lá Barinha pra nós tomar Bar, bar Que isso Dido? Só a revinha do borel Esse moleque é chapa quente Tá uma uva, tá o mel Mano, mó satisfação Tá comigo como pode Tá na esquina aqui da Rucas Nas partes da Rua 9 Isso é mó satisfação Valeu Dido? Eu sou copinho Tô aqui representando Hoje eu tô no sapatinho A era louco pro sistema Só mais um Pra nós uma grande Pega por isso Que no penhão Nós apertar com certeza E tá, vamos pegar a visão Esse não copo de não Nós é bom, tranquilão Mas só que mano é bombão Vivendo no sofrimento E pensando só na família Já que o lucro entrou Vou gastar na putaria O A12 represento Barro 13 a chapa esquerda O da Maragô passou E a novinha comenta Essa copa Nós que tá Estradinha representa Trocou de lado A vacaria Sabe que a chapa esquerda E a tropa da Berê Não me esqueço do relíquia Isso é copo e isso é de dor E nós tá aqui na rima Se liga na resposta Eu agora vou falar Família grande e complicada E a tropa do PH Então respeita Que o bonde tá preparado Aqui nada mudou Geral já tá ligado Pergunta o morador Da década fluindo É o complexo da penha Então fala que tá lindo Olha a gente do que a música pra caralho Pega esse bike aí E vamos rimar na hora Aqui com o MC Copim Hoje eu tô muita vontade Se liga eu tô na penha O ritmo aqui é sério Vacilou tu vira lenha E de bruta nós ganhou alto Por favor fala de boteira Passando pela estradinha Vou parar lá na estrela Ficou bonito Diferente Vem que vem que a hora é essa Hoje o copinho pagou Até vão se comportando É Caralho o irmão não te trou Você faz comerecer Você é ela do Corel E tá pra fortalecer Pois já que tu é meu parceiro Então vê se não confunde Quando eu for marcar pra embora Por favor paga meu Uber Só não se esqueça meu parceiro E eu não esqueço nunca Já que eu te trouxe no PH Eu tenho que ir lá na Tijuca Quando chegar lá na Tijuca Eu vou te dizer qual é Já que aconteceu aqui Minha mãe vai fazer o café E depois lá da Tijuca Vamos passar no Jacaré Vamos passar lá no Bangui No Mandela pra dar um rolé Vamos se não vamos esquecer Que isso tudo é família Quando dá umas duas horas Vamos partir pra rocinha E aí de domingo E aí de domingo só Porque agora eu vou dizer Diz que o longo da tua corona Não é te fortalecer O quê? Se tu comer lá meu mano Eu vou pra cá tranquilo Tu vai sair de lá Com mais ou menos uns 20 quilos Então fica tranquilo Eu é parceiro de dor Porque agora eu vou falar Tu é sempre muito bem-vindo Nas partes do PH Aqui já é a minha casa Meu mano eu não sou colega Sou irmão, sou teu amigo E vivo aqui dentro da célula Nós é risca, nós é sério Nós é brabo, nós é risca É por isso que de dor Você já é da família Alô copinho meu amigo Meu irmão, meu parceirão Obrigado você mora Aqui dentro do coração A família tá reunida Junto com o titular do Gorel Obrigado meu parceiro Gabriel Tira o chapéu, não filma Vamos que vamos Esse aqui é o meu amigo Mas agora nova amizade O filho do cabelinho Tá aqui meu parceiro sem neurose Olha a escuta que eu vou te falar É o semente, o DJ que bota a chapa pra esquentar Copinho, se liga no papo pra você ficar tranquilo Conhece um produtor que tem mais de 50 filhos? Ai puta que o pariu Deixa o de dor rimar Deixa eu parar Vamos beber e botar putaria pra rolar Pega a velha do licito PH De dois me sincopina Só pra representar Meu parceiro DJ Relique Meu mano Gabriel, meu mano semente É isso, meu mano FMT Lá do complexo alemão, vai E é lá do Guanabara Vou te ver na minha frente A lunita do AR tem um zoom inteligente A bonita cento quica Jogando a bunda, puxo a cheque Nóbrota, trajadão Cheirozão Pegou a visão, vai, vai Piela do Guanabara Vou te ver na minha frente A lunita do AR tem um zoom inteligente A bonita cento quica Jogando a bunda, puxo a cheque Nóbrota, trajadão Cheirozão É de bala, é assim, ó Olibaba, 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 olibaba Tropa do PH Sobe tipo de raça Olibaba, 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 olibaba É o tropa aqui da terra Tidão, manda aqui, ó Mas a vida é muito louca Mas a vida é uma escola Ontem eu brincava de chapinha Hoje eu dou de... Oi, porque o bagulho é muito doido Manda um puta que pariu No PH que eu aprendi Tá achada de fuzil Instala, instala, instala Instala, 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 instala Instala, instala